MÚSICA Olá, você já ouviu falar sobre Tunas? São grupos de música compostos basicamente por instrumentos de corda, acordeon, percussão e vozes. Originadas na Espanha no século XIII, foi em Portugal que elas viraram tradição, interpretando músicas folclóricas e populares portuguesas e também músicas do cancioneiro hispânico e latino-americano. MÚSICA MÚSICA Os olhos do meu amor são duas aceitoninhas Os olhos do meu amor são duas aceitoninhas Fechados são duas rosas, abertos duas rosinhas Fechados são duas rosas, abertos duas rosinhas Oh, Ramona, oh, Ramona Tirou pé, tirou pé na aceitona Oh, Ramona, oh, Ramona Tirou pé, tirou pé na aceitona MÚSICA Atirei uma setorna ao rolinho na varanda Atirei uma setorna ao rolinho na varanda A setorna caiu dentro, o rolinho já cá canta Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna A Deus que me vou embora, a Deus que me embora me me dou A Deus que me vou embora, a Deus que me vou embora Vou daqui pra minha terra, eu desta terra não sou Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna Ora mona, ora mona, virou pé, virou pé da setorna A tuna tem a sua origem no século XIII e um pouco mais longicamente no século IX Mas é uma confluência de fundamentalmente três fatores Os estudantes, fracos recursos, iam para os pátios dos castelos, para os cafés, etc, para tocar Para poderem comer alguma coisa Os goliardes, que eram os jovens estudantes que iam estudar para Clérigo E não conseguiam passar às ordens maiores, ficavam com as ordens menores E então andavam sempre terra em terra a cantar e a alegrar as pessoas E aqui há um ponto importante, porque a música profana fazia parte do seu repertório Inclusive há aqui um ponto interessantíssimo O conjunto de textos Carme e Naburana É um conjunto de textos do século XIII e XIV escrito em francês e inglês alemão Precisamente por esses clérigos ou aspirantes a clérigos que eram os goliardes E a Carme e Naburana, o que é que é? É um conjunto de textos que se centra fundamentalmente em temas que também as tunas hoje em dia cantam Finalmente, há um terceiro fator também que é muito importante Que eram os trovadores e os jograis E aliás, aqui temos o Albuquerque Onde é que tens a pandeireta? Que é o elemento mais antigo Este é que era eu, José Este é o antigo e já devo Este, de todos os conjuntos de instrumentos que temos Este é um instrumento mais antigo que ainda se mantém desde o século XIII e XIV O pandeirete E eram precisamente instrumentos tocados pelos jograis Que interpretavam as músicas escritas pelos trovadores E eles estavam, de facto, de terra em terra Faziam as suas acrobacias, cantando, contando histórias E também aí, sobretudo, interpretando músicas Que podem ser um repertório profano Mais do que propriamente outro registro Música Ai amor, que me descarra, fora outra colisão, fiquei nos perros rolar, fora outra colisão, fiquei nos perros rolar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É comum que professores e alunos do ensino superior de Portugal se reúnam e formem tunas acadêmicas, que eles chamam. É o caso da Infantuna, na cidade de Viseu. Fundada em 1991, ela se distingue por utilizar traje de infante, homenageando o primeiro duque de Viseu, Dom Henrique. Podemos localizá-la, em termos de início, em 1991, 12 de 12, embora tivessem havido prévias reuniões de contactos, ensaios, depois nos podemos apresentar. Mas foi, sobretudo, um núcleo pequeno, inicialmente, que se reuniu no âmbito do ensino superior e depois fizemos a escritura pública e, a partir daí, temos 23 anos de existência, muito saudáveis, fortalecidos e com um grupo muito jubial, muito dinâmico, disponível. Que nós costumamos dizer, para quem lida connosco, quer no âmbito universitário, quer no âmbito da comunidade em geral, que somos o melhor grupo do mundo. E modestos, né? Humildes. Também já tivemos um túnel que era modesto, entretanto, saiu porque não tinha, porque não era o melhor do mundo, então, não faz parte deste túnel. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 9 e 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. O restaurante universitário foi um dos palcos por onde passou a tradição portuguesa. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 9 e 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. Querem os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeiras. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A apresentação da Infantuna foi uma promoção da Pró-Reitoria da Extensão por meio do programa Viva o Campos em parceria com o Consulado de Portugal. O programa Aplauso fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria. A Infantuna esteve na UFSM durante os dias 10 de setembro e realizou apresentações nos campos de Palmeira das Missões e de Santa Maria.